Saudações amigos, vamos de Project Cars 2, depois de algum tempo que a gente não traz aqui no canal Project Cars 2 e ainda mais o modo carreira. A última do Project Cars foi focado em Road America, onde estava acontecendo corrida de Fórmula Indy, a gente aproveitou para dar uma representada aqui no game. Perfeito, fica muito perto de Assetto Corsa, na minha opinião. Em alguns aspectos é até melhor, cara. Boa noite, João Pedro, André, salve. Tô jogando aqui da TV, né? Um problema aí no ouvido, tá passando já, né? 90%, eu diria, praticamente sem dor, mesmo apertando, só se apertar muito para sentir alguma coisa. Mas enfim, tá sarando aqui, aqui, eu vou ficar uns dias sem jogar com o headset, cara. Ele aperta muito, né? Ó, cara, tem esses outros tipos de evento, né? Sem ser aqueles campeonatos ali, que a gente disputa a temporada. Vamos dar uma conferida aqui. Já vou ligar aqui o bate-papo, o bate-papo do YouTube, né? Ali pelo software, dá para ver só quem chegou, não dá para ler direito. Ô, João Pedro, não sei se dá para fazer do Forza Horizon 2 depois, cara. Eu chamei para jogar, né? Mais cedo. O que a gente fez aí do Forza Horizon 2, já foi a segunda. Ah, só uma volta aqui, não tem jeito. Vamos deixar aqui, ó. 50. 40 por enquanto, é poucas, poucas voltas, né? Geralmente é poucas voltas. E aí, conforme for, a gente vai ajustando, né? O multiplayer tá zoado, do Horizon 2, ô André? O do Xbox One também? Ajustar o volume aqui, pode ser que esteja alto. Compartilhando aqui. Aqui deve ser aqueles trechos, né? Sempre dá uma conferida aqui, né? Vamos deixar aqui mais realista. Pode deixar a entrada 0%, né? Ou seja, totalmente fechado, né? Em cada do rodeador. O motor aqui não vai explodir, né? Do jeito que tá a configuração. Ó, legal, hein, cara? Salve, Daniel. Cara, às vezes a gente esquece, né? De tanto que o jogo é bom, né? Fica um tempo sem jogar, né? Esse não tem flashback, né? Reiniciar, cara, foi mal. Faz um tempo, né? Que eu não jogo Project Cars, né? A gente vai acostumando aí, né? O Ron Vanderson, salve. Boa noite aí pra todo mundo. Ó, espero que o volume da TV não esteja... E o microfone não esteja captando, né? Se tiver, vocês me avisam aí, fazendo favor. Tô jogando sem o headset. Tô jogando sem o headset. Bonito, hein, cara? Bonito, hein? Bonito, hein? Muito bonito, cara. Dá pra ficar perdido aqui. Desconcentrar. Só olhando pra paisagem. Está... Ficou dificinho, hein? Uma volta só. É, a máquina tá bem exigente, né? E aí a gente começa a errar também. O que que ele tá dando? É, cara, eu não tô jogando Force Horizon, né? Esqueci disso. Tipo, o Force Horizon eu podia ter feito isso. Eu acho que eu fui... Eu fui na terra ali, né? Não tá aceitando isso. Mais um restart aqui. Pelo menos a gente foi mais longe agora, né? Olha quem tá aí. Dmitri. Dmito, né? Quanto tempo. Project Cause é bem difícil, hein, cara? Tô tentando me reacostumar aqui. Mas... Daqui a pouco vai tá melhor, cara. Olha, a dificuldade tá 50% só, hein? Tá só 50%. Boa noite aí, meus brothers. Obrigado pela companhia. Curtindo aqui, né? O Project Cars 2. Modo carreira, né? Focando aí, né? Focando aí, né? Focar nesse vídeo aí nos eventos paralelos aí também, né? Das marcas. Esse aqui é da Ferrari. Um evento da Ferrari. Enfim, tem de... De várias, né? Acho que das principais tem, né? É, cara, vai acelerar um pouquinho ali na grama. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Eu acho que 45% vai ser uma dificuldade boa pra mim, cara. Isso que é problemático, né? Não tô entendendo, cara. Eu ultrapasso, tenho que devolver a posição. O que é isso? Não tô entendendo, cara. Vou reiniciar aqui de novo. Ô, Lucas. Salve, cara. E aí? Boa tarde. Marcão. E aí? Aí sim, né, Lucas? Andei bem aqui na escolha, né? Projeto de Cars 2. Ó, começamos melhor agora. Ó, começamos melhor agora. Dá pra sentir aí, né, cara? Mais ou menos ali. Muito realista, né, cara? Mais que o Forza. Quase tanto quanto o Assetto Corsa, né? Em alguns aspectos, até mais, né? Mais realista, assim. Mas o Project Cars tá indo num ótimo caminho, cara. Isso aí é certeza. Tanto o primeiro, quanto o segundo, né? Não sei se eles deveriam ter ido pra esse lado, eu também, de rali, né, cara? Corrida no gelo, enfim. Muito ambicioso. Ah, olha que sacanagem. O cara me bateu aqui, velho, sacanagem. Marcão. Leonardo. Olha só, Leonardo. Não sei se o Leonardo já tinha acompanhado o Project Cars 2. Opa, descalificado aqui. Aqui é meio alargada. Mas tá no 50% a dificuldade, né? Muito curta as corridas. Não dá tempo, né? Talvez é melhor deixar no 45%. E ainda mais que tem esse bate-bate aí, né? Eu fui... Eu fui tirado, né, pra fora da corrida. Nessa anterior aí. Vamos correr de boa agora, né? Terceiro lugar. Já tá bom aqui. Não vi ali o objetivo. Não pode olhar pro bate-papo naquela hora. Não. Chega dessa aqui um pouco, né, cara? Já enjoou isso aqui. Depois eu volto aqui pra essa Ferrari aqui. É a primeira vez, né, Leonardo? Imaginei. Já fazia um tempo aí que não tinha, cara. Vamos fazer o da Lamborghini. Lamborghini, sexto elemento. Rapuna. Baita simulador, né, Lucas? É igual eu tava falando. Em alguns aspectos, até melhor do que o Assetto Corsa, sabe? Eu acho. Ô, Leandro. Night War 6. E aí? Tô jogando sem um headset, cara. Uma pequena dor aí. No ouvido que eu tive ontem, já tá passando, mas não é bom ficar apertando a cabeça com aquele headset. Chega disso. Pelo menos por uns dias, assim, né? Porque ontem, já acordei com ele doendo, né? E fui jogar um pouco, assim. Não jogar, mas fazer uns testes aqui. Testar um som. E o pouquinho que eu fiquei com o headset. Apertou, sabe? E piorou. Eu vou ficar uns dias sem o headset. Não lembro bem dessa pista aqui. Eu vou ter que tirar isso aí, cara. Não tem como, não, cara. Aonde que eu vou tirar isso? Deixa eu lembrar aqui onde que é. Que aí tá tipo Fórmula 1, né, cara? Tá mais do que... Mais do que a realidade, né, assim. Mais, assim, exigente do que realmente é, cara. Obrigado, Leonardo. Fico mais jovem sem o headset. Valeu. Ô, Luiz Altíssimo. Bem-vindo à live, cara. Obrigado aí pela presença mais uma vez. O carro tá errado aqui. Vamos fazer uns pequenos ajustes. Muito pesado. Não vi quantas voltas são, mas deixa 10. Ali, Engine Braking. Deixa no máximo, né, que na verdade ele vai operar no limite. Aqui, eu já tiro as assistências lá no menu, mas não sei por que que no setup de cada carro ainda tem isso aqui também, né. Eu venho e faço isso aqui. Vou ter certeza de que vai ficar sem a ajuda, né. Sem a ajuda nenhuma. Deixe só nisso aí, Igor. Igor, Scaldaferri. Ô, Igor, você gosta de Project Cars. Eu tenho a impressão de que sempre que é Project Cars, você aparece, cara. É muito bom, né. Lamborghini agora. Leonardo, obrigado, falando que eu fico até mais jovem sem o headset. Bom, então, eu tô cogitando aí, cara, eu vou adotar esse novo método aí. O headset aperta muito, cara. Eu acho que ficar jogando sem headset dá até mais gás, assim, sabe. Mas, claro que perde um pouco. Aliás, perde muito em detalhe, né. Tem essa questão também. Eu vou tentar deixar a TV aqui bem alta, né. Pra mim, pra eu ouvir bem o som. Mas de modo que não... Não seja captado pelo microfone, né. Obrigado, Luiz, Igor, Lucas, Leonardo. Wanderson, se tiver aí ainda. Todos que estão aí assistindo, obrigado pela companhia. Project Cars 2. Um dos meus favoritos. Que isso, cara. E se vocês acharem aí que dá pra aumentar o som do jogo, talvez a minha voz pode estar muito alta, né, em relação ao som do jogo. Dá pra dar uma aumentada aí pra escutar melhor o som do motor, né, cara. É. Melhor. Melhor coisa de se ouvir, né. Ouve bem o ronco. E toda a sinfonia sonora, né, cara. Project Cars, ele é bem... Sinfonia sonora. Nem sei se existe, né, cara. Eu inventei aqui um termo, né. É uma sinfonia de... De sons, né, assim. Estalos, assim, né. Great stuff. Best first sector time so far. Complicado, hein. Esse aqui é um evento da Lamborghini. E aí, tivesse mais uma volta. Oi, Marcão. Estou entendendo a referência. Eu acho que o Marcão está me zoando, cara. O Marcão deve estar com alguma... Zoeira aí pra cima de mim, que eu ainda vou desvendar. É bem difícil controlar o carro pra ficar no centro. Entre a direita e a esquerda. Ai, ai. Genial, cara. Oi, Igor. O Ed, né. Não sei se você conhece o Ed Paladini. Ele... Ele comprou o G920, cara. E eu falei pra ele. O lance ia ficar treinando, treinando, treinando. E é isso. Não tem muito segredo. Talvez eu tinha que ter ganho, né. Porto de carreira. Vamos de Porto de carreira. Oponente, 40. É, vamos deixar 35, cara. 35. Vou até aumentar aqui a agressividade. Vou, Luiz. Obrigado pelo feedback. Eu sempre tento deixar o volume do jogo no máximo, assim, né. No máximo, no máximo. De modo que não atrapalhe, né. Que dê pra falar tudo que eu tô falando. Faço questão do jogo ficar bem alto aí, cara. Para o pessoal que tá ouvindo. Então, eu tô jogando sem headset, por causa de um problema no ouvido que eu tive ontem. Já tá bem melhor, mas tô evitando usar o headset pra não apertar a cabeça, né. E eu vou aumentar um pouquinho aqui o volume da TV, cara. Enquanto não estiver interferindo aí, né. Enquanto o microfone não estiver captando. Dá pra eu ir aumentando também, né. E claro, o headset é insubstituível, né. Em questão de detalhe, assim, né. Aí o ideal na TV é aumentar o máximo, né, cara. Pra tentar simular isso, né. Mas, ô, esse negócio aí de corrida, controlar o carro, né. É totalmente treino, cara. Totalmente treino. E assim, e depois você vê que não é nada demais, sabe. Não é nada demais, assim. É meio simples, assim. São as lições básicas, assim, cara. Praticamente as lições básicas, assim. Aplicar elas constantemente. É controlado aqui na borboleta, né. Nossa, eu ia pra fora, o outro ali me salvou, ainda bem. Boa essa câmera. Cara, eu tenho tirado o piloto virtual aqui, né. Eu acho que a câmera ali mais próxima do painel, né. Qual que acontece, quando tira o piloto as mãos, né. O piloto virtual. Eu acho que fica bem melhor pra dirigir, cara. Essa é a melhor câmera pra dirigir, definitivamente. Qualquer julgo. Obrigado pelo feedback, Luiz. Valeu pela companhia aí, meus amigos. E aí, meus amigos, o Project Carys 2, muito bom, né. Três voltas só, poderia ter diminuído a quantidade de combustível. Muito bom de jogar, cara. Eles têm corrigido, né, alguns erros, bugs, né. Problemas que deram no início. O Altaf fala, o projeto é muito ambicioso, né. Além dos corridas aí, em autódromos, tem rali, né. Gelo. Olha, aí aqui, ó, a gente liga manualmente. Tudo aqui, né. O limpador de para-brisa, aí o... O farol também. Muito bonito. Opa. Aí, cara. Obrigado, hein. Tá muito estranho. A... Essa manobra aí dele, também, né. Tá complicado, viu, cara. O sabão, né. Porque esse pneu aqui é pra pista seca, né. Não posso ir na zebra, assim, também, cara, pra pista molhada. Isso aí é costume já, né. Ó, mas o primeiro lá, tá disparando, né. O Anderson, queridíssimo Anderson, tá aí de novo, tá aí de novo, apareceu mais cedo. Cara, tá impraticável isso aqui, sabe. Impraticável, olha isso. Impraticável. Olha. Impraticável. Talvez o ideal pra essa corrida aí, uma corrida dessa, é colocar pneu intermediário, né. Ali tem a previsão do tempo, né. Dá pra saber se vai chover ou não. Eu não prestei atenção nisso. É por isso também, né, cara. Eu tô usando a embreagem num carro que não usa. Tô dirigindo ele bem... Diferente. Ó, cansa, viu. Um pouco cansado, já. Um pouco cansado, já. É, tá bem melhor pra eles do que pra mim. Ah, e eu e essa... Eu e essa confusão na troca de marcha, né. Que... Ele aceita as duas, né. Dependendo do carro, é claro, né. Esse carro aqui, ele é semi-automático mesmo. É, ô, Luiz. Eu tava conversando com o pessoal hoje, aí, mais cedo, na live do Dead Space 3, né. Sobre esse lance aí de 7.1, né. O melhor headset, é claro, é o 7.1, né. Mas é muito caro. Muito caro o 7.1. Califórnia Dream. Ó, um Porsche aqui, ó. GT. Hockenheim. Sem chuva, espero, né. Ô, Marco. Marcão, vai ver que não esqueceu, cara, né. Claro que não esqueceu. Então, vai ser anunciado amanhã, né. Dia 1º tem jogo novo, né. Sempre tem. Dia 1º. E amanhã, né, logo mais, cara. Já era pra estar liberado até, né. Por exemplo. Fallout, né. Saiu no início de julho. Não, não foi. O Fallout foi na... Foi durante a E3, cara. Enfim. Os jogos estão sendo disponibilizados no dia 31, né. Ou dia 30, dependendo do mês, né. E até agora nada, né. Qual será a surpresa, hein. Forza Horizon 3. Forza Horizon 3, será. Opa. Aqui dá pra queimar a largada, né. Vamos lá. O nível de simulação do Project Cars 2, cara, e ainda mais alguns carros, assim, em especial, né? Porque realmente tem um cuidado especial, né? Por exemplo, com o Test Drivers, né? Tem um vídeo aí bem famoso do Project Cars 2, né? Dos, tipo, como o jogo foi feito, né? Um piloto de testes da McLaren, né? E ele participou diretamente na calibragem, assim, né? Tipo, no turno, enfim, em como o carro ia se comportar. Do jeito exato que o carro se comportaria no jogo. Isso é tudo questão de calibração, ajuste fino ali, né? Ô, Luiz, quais jogos de tiro que entrou lá retro aí? Eu não devo, assim, deve ter sido anunciado agora, anunciado agora à tarde, né? E eu não fiquei sabendo. Se o Luiz estiver aí ainda, puder me falar, por gentileza, quais são esses jogos. É, jogo de tiro do 360, geralmente é bom. Tô ansioso aqui pra saber quais são. Tô ansioso aqui pra saber quais são esses jogos, né? Tô ansioso aqui pra saber quais são esses jogos, né? Tô ansioso aqui pra saber quais são esses jogos. Tô ansioso aqui pra saber quais são esses jogos, né? Tô ansioso aqui pra saber quais são esses jogos, né? Tô ansioso aqui pra saber quais são esses jogos, né? Tô ansioso aqui pra saber quais são esses jogos, né? Tô ansioso aqui pra saber quais são esses jogos, né? Tô ansioso aqui pra saber quais são esses jogos, né? Eu estou forçando aqui cara, estou forçando Parece que não é o suficiente Como são poucas voltas, tem que deixar a dificuldade um pouco fácil Para dar tempo de alcançar Senão nem faz o objetivo, tem algumas correias que são feitas para diminuir um pouco Para fazer pelo menos o objetivo do jogo Ou conquista assim, alguma conquista É o momento É o momento que entraram na retro e ouviu o poste do aeronáutico, eu acho. É, pra ganhar esses eventos aí vai ter que diminuir mais um pouquinho, cara. Foto finish, né, quase juntos aí. Ô Anderson, o Anderson perguntando aí se eu fiz mil, né, no Ninja Combat, Chaka, Neo Geo. Não fiz, cara, eu fiz... Eu não sei nem se eu fiz 600 nele, cara, você tá falando aí que fez 900? Não sei se eu fiz nem 600 nele, viu, tem 500 e alguma coisa. Um dia eu volto aí pra ele, cara. Vamos ver o que tem aqui. Ó, protótipos, né. Vamos de protótipos. Deixar 33%. Quase nada, mas... Talvez ali, por exemplo, aquela curva final, né, poderia tá mais na frente, né. Se o suficiente pra ganhar... É, às vezes dois segundos, né. Três posições. Então, é, a hora que você falou de tiro, eu não lembrei dos, assim... Não relacionei o Splinter Cell, né. Sempre relaciono ele a Stealth, né, mas tem um aí que é mais focado em ação também, né. Deve ser algum desses. O... Eu nunca joguei, assim, cara, o Splinter Cell, assim, tipo... Uma boa sentada, assim, sabe. No máximo que eles... Ah, tem um amigo jogando, assim, você vai na casa de um amigo e ele tá jogando, você dá uma brincada, assim. Quantas voltas? Três. Dá pra saber aqui, o tuning, né. Ô Anderson, obrigado aí, cara. Muito bom, muito bom esse bate-papo, cara. Luiz aí também, gente finíssima, né. Cada vez mais comparecendo. Muito obrigado, Luiz. Parece que fico puxando o saco, mas não, né, cara. Aqui tem muita qualidade, né. Pessoal que fica trocando ideia aí, a gente vê que... Pessoal que entende de games mesmo, né. Tem uma ótima cultura gamer. Sem ser fanboy, né. Geralmente são hardcore gamers, né, cara. Dificilmente tem alguém aí que é... Invernado... Em... Em um só jogo ou em um só gênero, né. Hardcore gamers no sentido assim, de gostar de tudo, né. A gente gosta de corrida, tiro, luta, futebol, né. Ao longo aí da vida, a gente foi, né, viciando aí em cada gênero. É, cara, eu já fiz muita piada assim, piada no bom sentido com o nome do Luiz, né. Agora que eu falei aí que ele é finíssimo, aí o Leonardo, ele é altíssimo. Eu nem prestei atenção, cara. Não foi essa a intenção, né. Mas eu gosto desse nome, cara. Também sempre falo isso pra ele, né. Um nome, assim, de alguém importante, né. Luiz Altíssimo. Importante no sentido assim, né. No melhor sentido possível. Tipo, um escolhido, assim, né. Digníssimo. Luiz Altíssimo. Mas... Enfim, cara. É... É bonito o nome. O Luiz é bem gente boa. Vamos pro jogo aqui, ó. Chuva, cara. Eu pensei que seria Suzuka. Não sei se a gente tá em Suzuka, só se for algum outro trecho. Pista ao contrário. Nissan. Protótipo. O medo de acelerar, cara. Você pode ver que eles me ultrapassaram agora. Isso aí foi o medo de acelerar na chuva. Controle de tração desligado, né. Dependendo. Pede tração mesmo. Ainda mais aqui no Project Cars, né. Esses dias aí eu tava jogando o Project Cars 1, né. E eu tava gostando muito, né. Assim, né. Divertindo muito. Mas aí quando... Você vem aqui pro 2. Você vê que evoluíram, cara. Mas o Project Cars 1 já é muito bom também. Eu tô muito feliz aí com o canal, cara. É canal pequeno, assim. Não dá pra se comparar, claro, né. Nem com o canal médio. Enfim. É uma outra coisa. Mas pra mim... Isso que já tem aí, né. Essa... Troca de ideias. Esses amigos aí, né. Que eu e... O pessoal que a Copan também vem fazendo, né, cara. Isso aí é... É impagável. Dá motivação pra continuar sempre, assim, cara. É... Manter sempre aí... O canal, né. Sempre vão sair jogos, né. Sempre vai ter o que a gente explorar aqui e até voltar pros clássicos também, né. Vez ou outra dá a chance aí pros jogos mais antigos. É... É... Uma brecha, né, cara. Ih... Saiu... Poça, cara. Isso aí é poça d'água. Poça d'água. Eu me empolguei ali na... Na liderança, né. Vai ser uma última volta boa também. João Gomes, salve. Seja bem-vindo novamente. Gente... O GRID 2 eu joguei... Joguei o quê? Umas 10 horas, assim, sabe. Eu gosto de GRID. Desde o primeiro eu joguei. O 2, inclusive, ele já foi dado aí, né. No Games of Gold. Muita coisa legal no GRID. Modo carreira. Modo carreira, principalmente, né. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bom, rodei quando tava em primeiro. Rodei de bobeira, cara. Poça d'água. Fui na poça ali. Acelerei muito. Oh, Anderson. Verdade, cara. Resident Evil 1. A gente tem que marcar um horário aí, cara. Tem que ver um horário que é bom pra você também. Não vou fazer uma live de Resident Evil 1 sem você, né. Tem que ser um horário que você esteja bem de boa, assim, né. Longe, assim, de horário de trabalho, essas coisas assim, né. Pra... A gente poder fazer uma live, né. Que não seja tão curta também, né. Quem sabe fazer uma série aí. Eu não... Eu não tenho ele na cabeça a ponto de conseguir fazer uma speedrun, assim, sabe. Não tenho ele decorado. Então, é um... Apesar de ele ser curto, assim, quando você já decora, né. Eu teria que jogar pelo menos uma vez aí, mais, pra depois poder fazer um speedrun. Sexto. Depois da rodada ali, né. Na primeira volta. Primeira não. Segunda, né. Quando eu tava em primeiro. Foi razoável. Pô, Wanderson. Essa sequência aí é muito boa, né, cara. 4, 5 e 6, né. Resident 4, 5 e 6. Eu gosto mais do 5, assim. Já joguei um pouco de cada. O 6 eu zerei. O 4 e o 5 eu joguei muito. Não cheguei a zerar. Mas, aparentemente, o 5, assim, o 5 foi o que mais, o que eu mais achei interessante, cara. Vamos pegar uns carros históricos, cara. Ó, tem esse aqui, ó. Lotus 51. Não, essa tá trancada. Essa outra aqui, ó. Vintage Lotus Trophy em Monza. Valeu, João. Gomes. Anderson. Anderson. Quem mais estiver aí assistindo, obrigado pela companhia. Já fazia um tempo que não tinha Project Cars, né. Então, merecia, né. Já estava passando da hora. É complicado, né, Anderson. Muitos jogos, cara. Tem que dar prioridade, cara. Ah, por exemplo. Você tá em dúvida entre três, cara. Ah, mas qual que é o melhor mesmo, assim, né. Qual que é o... Dentro de determinado critério aí, né. Qual que é o melhor? Vamos supor, seria o último vídeo aí do canal, né. Tipo assim, né. Olha, cara. Olha essa caralho. Não chuva. Pra que tudo isso? Esse aqui é dos anos 60, né. Carro de carro de fábrica, né. Carro de 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 carro. É inevitável, cara. Ele é muito lento na curva, que isso. Mas eu... Depois de a gente carrega as duas, a gente sente que tem muito controle... o controle sobre o carro, foi só eu falar, a gente sente que o carro obedece o que a gente faz mesmo, eu forza, por exemplo, a gente tem que se adaptar um pouco, sabe, a gente tem que fazer algumas conversões, você tem que lembrar que está jogando, é como se estivesse dirigindo um carro, a gente tem mais controle sobre o carro, a gente sente os movimentos influenciando mais, o controle do carro, opa, aqui é a segunda, a parabólica parece que era bem mais fechada, eu vou reiniciar, vou reiniciar, tentar chegar em uma posição melhor. Ó, Luiz falando aí que comprou os... o pacote, né, veio o Zero, o remake, né, do primeiro, o Revelations, o 4, o 5 e o 6, aí não, então veio completo, né, veio completo, não sei se tem o primeiro Revelations pro Xbox One, né, eu acho que não tem, acho que só tem por 360, opa, Luiz pegou todos, olha cara, eu queria ter pego 5, mas nessa última promoção, eu achei um pouco caro, tô preferindo guardar pros lançamentos, sabe, tá, tem aí, tem grana pros lançamentos, mas o Revelations 2 eu gostei muito também, cara, eu joguei no 360, joguei no One, tem pra 360 também, eu sei que o primeiro Revelations tem pra 360 também, eu sei que o primeiro Revelations tem também pra 360, o... eu já gostei muito, cara, eu gostei muito, é difícil eu não gostar de Resident Evil, cara, eu gostei muito, é difícil eu não gostar de Resident Evil, cara, no Playstation 1, até aqueles mais, né, lá do B, assim, primeira pessoa, dava pra jogar com a pistola, né, eu jogava de curiosidade por causa da história, assim, sabe... complicado aqui, cara, ainda chuva, conversando... diminuiu um pouquinho só, cara, um tiquinho ali, já ajuda... deixar no 30, aqui 30, já teve umas lives aí de Project Cards, né, mais pro início do ano, foram muito, muito boas, e era sempre assim, ajuste, né, ajustando... Ó, o João tocando aí num... num ponto interessante, né, que eu sempre gosto de falar, por exemplo, se o Forza Horizon 4 vai ficar de graça no Game Pass, o 3 também vai, cara... É, e infelizmente não tem acontecido, mas é o que eu acho que tinha que ser, né, os jogos da Microsoft, por que não ficar aí, entrar todos aí já pro Game Pass, cara? Fica a sugestão aí, muita gente já deve ter dado essa sugestão diretamente pra Microsoft, né, os jogos... os jogos dela aí, antes do serviço, né, ou pelo menos antes deles anunciar, né, que todos os jogos, todos os lançamentos já saem pro Game Pass, então os jogos aí que já tinham saído poderiam ir pro Game Pass. Quem sabe o Forza Horizon 3 amanhã, cara, já que tem esse mistério aí envolvendo o lançamento, né, a divulgação dos jogos de agosto que vão entrar no Game Pass. É, dificilmente eles vão fazer isso, por que o Forza Horizon 2, né, acabou de ser disponibilizado aí no Games of Gold, né. Eles não vão dar dois Forza Horizon, assim, porque... até porque o pessoal vai aproveitar o 2 agora, né, porque não tinham jogado ainda. Não vou arriscar aqui o ultrapassado na curva, cara. Não vou arriscar aqui o ultrapassado na curva, cara. Isso aí. Rodrigo, salve Rodrigo Bem-vindo Eu não reparei, cara, porque hoje eu não fiz nada assim que envolvesse desbloquear uma conquista, assim, tipo, diretamente, assim Olha, que isso, cara, olha o que aconteceu aqui Então, assim, eu não senti falta, né O Van e o Son falando que tá horrível na live Acontece, né, cara, acontece alguns probleminhas, é raro, né Ah, mas pelo menos já compertei uma volta aqui, né Essa Lotus aqui Um evento igual a Lotus, né, tipo, carro histórico, modo carreira Fórmula 1 dos anos 70 70 não, 60 Complicado, distraciona muito Olha, ficou difícil ainda, hein, vai ter que ser menos, aí vai de acordo com o evento, cara Ô, João, eu não tenho o Horizon 3, cara Até por isso eu sempre falo aqui, né, nas lives que eu queria muito o Forza Horizon 3 no Game Pass Eu não tenho Não peguei ele, cara Mais uma tentativa aí, desse evento Também já deu pra curtir um pouco o carro, a pista, né O modo carreira, eu já peguei todas as conquistas aí A gente tá mais é curtindo agora, então, né O que falta agora é online, cara Eu até penso, né, em jogar esse online em live, né Seria divertido, né É bem desafiador também, né, cara O Luiz percebeu ali, que o carro voou, né Na corrida anterior Tá legal esse esquema aí, cara De Fórmula 1, anos 60 Insistir mais um pouco nessa corrida, então Monza, né, que é um circuito antigo, né Trocar de baixo mais cedo Trocar de baixo mais cedo que o normal, né Pra o giro não subir tanto O giro alto, a roda tá girando muito também, né E a roda girando muito, assim, na chuva Patina, né Não pode acelerar muito É, eles aceleram melhor, ó Mas eu acho que depois eu desenvolvo mais Aí, ó Só manter a calma agora Fugir aqui desse spray, cara Olha, fica Fica bem pior de dirigir também Tocado, hein Ah Tá vendo bem, cara Tá vendo até bem Tentar mais uma vez A última vez aqui em Monza, né Pra não ficar muito É, o Cuphead, né Também seria uma boa Mas eu acho que o Horizon 3 Dificilmente Vai entrando no Game Pass Logo, assim, sabe Mas é estranho isso aí, hein Eles não ter anunciado até agora Cara, deve tá pra anunciar, hein Deve tá assim, no forno, sabe A notícia, né A notícia aí deve tá no forno Só esperando aí O momento certo Pra eles divulgar, né Ou já, né Eles vão divulgar com o jogo já liberado, né Provavelmente eles já vão É, divulgar Liberando o jogo Ou os jogos, né Com certeza os É porque eu acho que são muitas dúvidas, cara Eles têm que montar um quebra-cabeça, assim Entre aspas, né Tô falando No sentido figurado Esse tanto de serviço aí Que já tem, né No Xbox One Os games with gold O EA Access também, né Além do Game Pass Eles têm que estudar, assim, cara O que que, né Pode ser colocado ou não Por exemplo, ó Por mais que eu queira um Forza Horizon 3 do Game Pass Amanhã, assim, né Não faz muito sentido Porque acabou de sair O Horizon 2 No Game Pass No Game Pass No Game Pass No Game Pass Ou seja, o pessoal vai querer curtir, né O Horizon 2 Mas pra mim seria ótimo O Horizon 3 Porque eu não comprei, cara Não dá pra comprar tudo também, né Eu acho que vai dar pra ganhar posições ainda E aí Amém. Ah, tô arriscando aqui agora, cara. Dá pra acelerar mesmo, ah. Puxa. Já era, cara. Tentei aqui essa Monza, mas tá, continua difícil a CPU. Ô João, tem o sistema aí de presentear os amigos sim, cara. Na loja aí, né. Na Windows 10 dá pra fazer isso também. Os jogos de Windows 10, Xbox One. 360 não. Não, chega de carro histórico, cara. Vamos voltar lá pro carreira mesmo, essas competições aqui. Temporada, né. Com o Ford Mustang agora. E GT4, ó. Campeonato dos Estados Unidos. Circuito das Américas. Em Austin, no Texas. E esse é bom, viu, cara. Circuito novo, né. Circuito moderno. Que pista boa, cara. Correr de Fórmula 1 aí, muito bom, viu. Ah, ô João, aí nesse caso não, velho. Essas políticas aí, né. Essas compras são intransferíveis, cara. O jogo é seu e pronto. O que dá pra fazer, né. É tipo, se você não gostar do jogo. Tem um período aí, né. Que eles devolvem o dinheiro, né. Você comprar pela loja digital, né. Acho que eles devolvem o dinheiro. Até pouco tempo atrás faziam isso, né. Agora algum jogo que você já tem, assim. Tem que comprar ele de novo, né. Tem que comprar ele de novo. Tem que comprar um peso a mais, assim, no pé do acelerador. Pra ir lá no máximo. O Forza não precisa, cara. Aqui. Você tem que dar uma pisada forte pra o acelerador ir no máximo. Grid grande, ó. 22. Cada carrão. É, assim tá melhor, né, cara. Assim tá melhor. Boa noite aí a todos. Obrigado pela companhia. Meus amigos aí. João. João Gomes. Leonardo. Vanderson. Boa noite. João já tá saindo, né. Até a próxima, cara. Obrigado aí pelo bate-papo. Olha a pancada, hein. Olha a pancada, hein. Olha. Olha. Que audacioso. Olha. Estava aqui do meu lado, eles freiam, de repente, aí essa corrida aqui bem fraco, de repente chegando aqui no primeiro, ao contrário da corrida anterior, então, aquela história, né, de acordo com a categoria, pista, situação de pista, situação do clima, assim, vai fazendo ajustes ali para a corrida ficar boa, né, aqui eu vou ultrapassar aqui o líder, né, que vai ser o ex-líder, em pouco tempo, eu acho. Kawan Zera, grande Kawan do Gears, está sem controle, vai pegar o Xbox One no fim do ano, cara, não está muito longe, não, já é quase agosto, cara, já estamos quase em agosto, aqui para o fim do ano é logo ali. Um dos meus jogos favoritos aqui, o Project Cars 2, a gente estava em falta com o jogo. final lapso, estamos sentindo perto, só mantém-lo na ilha e eu te vejo no cheque da flagra. Também muito simulador, né, cara, Forza, Assetto Corsa, Fórmula 1, tem os Horizons aí, né, os Horizons da vida, a gente tem que dar um espaço também. Olha o preço do vacilo, né, vacilo custa caro. Ele cortou o caminho, olha só, ele cortou o caminho, ele ganhou a posição de mim, eu tenho que devolver a posição para ele. Então passa aí, cara, já que chegamos nesse nível, mas dá para pegar ele, eu acho. Ficar em segundo. O problema de disparar em primeiro é isso, dá uma desconcentrada assim também. É, com carro turismo, muito mais difícil dirigir, né, cara, do que um Fórmula 1. aqui no Circuito das Américas. É, mas se tivesse mais uma volta, sim, né. Tá bom, tá bom o segundo lugar. Tava muito combustível também, olha, não precisava disso tudo. Olha o tanto que sobrou. Anderson vai nessa. Obrigado, Anderson. Até a próxima. Vamos variando aí, né, os carros tem mais coisa para pegar. muito mais coisa para pegar, né. Opa! Opa! Long Beach. Long Beach. Na Califórnia. Podia ter aumentado um pouquinho a dificuldade, assim, é pouca coisa, assim, é sempre 25 aí para 33, né. Se for corrida longa, dá para aumentar, né, mas como são corridas curtas. Amanhã saiu um DLC do BF1, é isso? O que vocês estão falando aí, Anderson, Cauã? Vai sair uma DLC gratuita, né, do BF1. Ou já saiu. Eu faço confusão com essas trocas de marcha, se tem hora, né. Não pode. É, fica viciado, né, assim, entre aspas, né. E esse carro, ele tem uma pegada aí, né. Dá uma impressão de que ele vai usar o câmbio H, mas não, ele usa a borboleta. Ah, eu vi algum poste aí, Eduardo. Barnaldo, cara, eu acho, de DLC, gratuito do BF. Pode ser uma gratuita antiga também, que ele estava testando agora, né. Fez uma live aí, alguma coisa assim. Eu gostei do multiplayer do Reino 5, Cauã. Gostei mesmo. Ele tem uma pegada, assim, nos reinos antigos, sabe. Ah, o multiplayer, né. Pelo menos o que eu joguei, joguei mata-mata em equipe, né. Não joguei muito também. Vamos ver se essa aí a gente pega. Eu acho que dava pra ter aumentado um pouco a dificuldade, né. Pra ficar uma corrida melhor. Se bem que não, cara. Não é tão fácil ultrapassar oito, né. Pode ser que esteja adequado, né. Vamos ver agora. E aí, Fisher. 2 minutos para ir. Fisher Creed. Bom, esse mistério aí do Game Pass, né. O que será que sai amanhã? Ou daqui a pouco. Deve tá pra anunciar, cara. O Major Nelson só falta apertar o Enter lá no post dele no Twitter, né. O que será que eles tão tramando? Devem ter decidido de última hora só, também. Ou estão decidindo ainda. Igual eu falei, é um quebra-cabeça, assim, né. Entre aspas. Que eles tem que ficar montando aí, né. Porque já tem os jogos que eles dão na Xbox Live Goji. Tem os jogos que são dados no EA Access, né. Enfim. Eles tem que montar um quebra-cabeça aí, tipo. E o que que é viável, né. Eles não vão sair colocando Call of Duty no Game Pass, né. Infelizmente. É, não. Essa dificuldade aí ficou boa, então. É, não. Essa dificuldade aí ficou boa, então. É, não. Ou até a alta, né. Não vai dar tempo. De ficar em primeiro. Tiro. Olha, claro. Pra que acelerar? Eu acreditei que eu ia ganhar aquela posição ali Eu acreditei que eu ia ganhar aquela Que eu ia ganhar a terceira ou a segunda posição Enfim, tinha mais uma posição ali Acelerei muito Já era Sexto lugar Com 22, tá bom E aí, Delta Tá rolando, né, isso aí O que será que sai, né No Games with Gold E aí, vamos brincar de Fórmula A, cara Agora um pouco A gente pode voltar pra Fórmula agora Isso aqui, eu já ganhei aqui Muita coisa aqui Aqui embaixo Mas não ficou salvo Eu perdi um save, cara Fiz essa campanha aí Essa carreira duas vezes Vamos de Fórmula A, cara Aquele Fórmula 1 dos anos 2010, né É, vamos o short, né Pra não ficar muito preso, né E aí, cara Qual a pintura Será que tem o 66 aqui Tem o 65, ó Não vai ter o 66, gente Vamos esse aqui O Crysis, eu acho que eu zerei todos Vocês estão falando do Crysis aí Eu acho que eu zerei todos, assim Um, dois e o três Muito bom, cara Muito bom Recomendo Ele tem muito stealth também, cara Pra quem não curte muito stealth Bom passar longe Mas é muito bom Eu gostei, cara Obrigado aí, meus amigos Kawan, Delta, João Leonardo Wanderson Obrigado pela companhia De todos que estão aí assistindo, né Vamos de Fórmula A agora, né Equivalente ao Fórmula 1 aí Dos anos 2010 Alguma coisa assim, né Carros com sete marchas, né Até 2013, né Carros com sete marchas É, o Luiz O Luiz tinha Play 3, né Jogou muita coisa no Play 3, né Eu acabo preferindo, assim Os multiplataformas, cara Claro que eu gosto de Halo, Gears Forza nem se fala, né Forza talvez é o meu favorito, né Muito jogo bom aí Exclusivo da Microsoft Que saiu, joguei Sunset Overdrive Horizon Dead Rising Mas os que eu me pego Sempre jogando, assim, cara Ano após ano, né São os multiplataformas Quem que viu Playstation, né Igual o Luiz aí A gente acabou aproveitando Os mesmos jogos, assim, né Pessoal, se estiver vazando aí O áudio da TV, né Vocês me falam, fazendo favor Eu tô jogando Ouvindo aqui o som da TV O áudio da TV É, Fórmula 1 é outra coisa, né Gente O volante não tá mexendo Porque eu tirei a opção, né A mão ali do piloto Acaba atrapalhando um pouco E a câmera aproxima também, né Quando a gente tira A mão e o volante Aí, mas no caso Esses volantes que tem display, né Que mostra alguma informação Eles permanecem, né Estáticos Foi um jeito aí que eles Acharam de deixar assim, né De todo jeito que eles acharam Melhor pra Enfim, foi a solução que eles Encontraram Alguns jogos já nem mostram, né Tira o volante também, né E nem mostra o display Quatro voltas Valeu, Cauã, Delta Vanderson Luiz Altíssimo João Gomes Quem mais estiver aí assistindo Obrigado pela companhia Ansioso aqui pelo Pela divulgação, né Dos jogos que vão Que vai estar disponível aí No Game Pass, né A partir de agosto Se alguém tiver a notícia Cara, joga aqui Fazendo favor Ixi, olha os pingos de chuva Pra que, gente Pra que, São Pedro Tem o Cares aqui Pra usar Tô usando, ó Segurando o X Ó, aquela barra azul Embaixo da Da quilometragem No velocímetro Eu já usei, né Ele vai recuperando, né À medida que a gente freia, né A energia Gerada aí, né Pela força aí dos freios Ela é armazenada, né E depois a gente Usada pra aumentar A potência aí Foi fundamental Pra ultrapassar, né Cara Eu usei a reta aí Fui na reta Segurando o X, né Agora Na ponta dos dedos Aqui Tá difícil, cara Tá muito difícil Olha, cara Tá impraticável Espero que esteja assim Pra eles também Nossa, o Project Cars Pneu seco Na pista de chuva, cara É insanamente difícil Mais difícil Mais difícil Do que em qualquer outro Júnior A última volta, cara Nossa, o que é É uma coisa que está A última volta, cara Nossa, que bacia. As corridas anteriores aí, as últimas, estavam três voltas. Eu fiquei com isso na cabeça. Pensei que já ia cruzar ali. Olha, ele tá chegando. Olha, o carro não vira, cara. Sem aderência. O Red Bull Ring, né? Red Bull Ring. Circuito da Red Bull. Olha, cara. Possa d'água. É disputado aqui o... O GP da Áustria, né? De Fórmula 1. Vou tentar mais uma vez, cara. No final, hein? Finalzinho. Não tem flashback, cara. Vamos ver se dá pra mudar alguma coisa aqui. Vamos ver. Pneu duro, cara. Talvez é melhor pneu duro. Pneu duro vai render melhor na chuva. Vamos tirar downforce, né? Vamos tirar downforce, né? Voar mais na reta. Eles d'água muito mal. Depois eles vão desenvolvendo. Depois eles vão desenvolvendo. Cuidado. Deu um adverter, né, cara? Saí ali na chuva, né? Tava em segundo. Era só manter, né? Aqui não tem flashback. É, vai. É isso que dá também. Ficar muito tempo sem jogar o Project Cars, né? Ele cobra depois, né? A gente cobra isso depois. Nossa, impressionante. Tanto que eles fazem mal esse cotovelo. Olha aí. Aí depois eles vão ganhando velocidade. Muito bonito, né, cara? Muito nítido. Pô, essas disputas aí. Tanto que eles vão ganhando velocidade. 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 Ele está chegando à pressa Cara, mesmo em marcha alta, não pode acelerar tudo Que pista perigosa A situação que está com sabão Muito fácil perder o carro Muito fácil Olha Qualquer tentativa de acelerar o carro Extraciona E aí E aí E aí E aí Para aqui né Olha cara Mas Eu estou usando um terço de aceleração Um terço de aceleração Quinta marcha Isso aí não está certo não Está difícil e tudo mais Mas assim Está além do que era a realidade Sabe Tudo bem O carro está com pneu seco Se está molhado É complicado dirigir Mas aqui está Está over Tipo assim Passou do ponto Não pode acelerar assim Nem um terço Cara Um quarto Acho que pode Um terço de aceleração O carro não aceita E eles estão Em uma situação parecida Pelo jeito né Sim Impraticável né Olha aqui cara Igual eu falei É além do Da normalidade O que faz com que o projeto de caia Os dois não seja perfeito Lucas Senhor Sasuke Salve Ah o seu parceiro aí Vai fazer live Vai lá cara Agora que eu te vi aqui Quando der Volta aí Delta Delta Também saiu fora Tomara que seja no seco agora Quero pista seca E aí Estão conferindo o Twitter aí Ah cara É Esse aqui é um ótimo casamento A Fórmula A Em Circuito das Américas É o Senna né cara O Cauã tá de zoeira aí O Senna gostava de correr na chuva Eu também gosto Mas numa chuva mais real né cara Uma situação que Simula a realidade Aqui no Project Cars Eles O Overfizeram né Ô João O Sea of Thieves Eu não joguei cara Só Só vendo o vídeo assim né Não animei de jogar O Sea of Thieves Que eu sempre falo aqui Tem muito jogo né Muito jogo pra jogar Não dá pra jogar tudo né A gente tem que escolher aí O Sea of Thieves Acabou ficando de fora aqui Queria ser volantudo Leonardo Ó cara O volante é bom viu Os jogos de corrida assim Que na minha opinião assim né No controle Já são os melhores né Simulação né O que eu mais gosto Sempre gostei mais né Os simuladores Mesmo no controle cara Agora no volante né Ficar volantudo Igual você diz Igual alguns dizem né Muito bom Ficar volando Ter o volante Poder aproveitar Esses jogos aí No volante Estão extremamente lentos né Nesse início Vamos ver agora cara É que um acaba travando o outro né Essas curvas iniciais Esse carro não tá com um ajuste bom Era pra ele pegar bem mais ainda Pra beirar aí uns 350 Pelo menos Para de me fechar cara Tem um pelotão aí pela frente Um pelotão aí pela frente O... Ô João Eu tava falando aqui Alguns carros Não ficam bons na chuva Por exemplo, o pneu de C Pista seca ali na corrida passada Estava muito pior Do que o que realmente fica Tem alguns defeitos do Project Cars Por isso que ele não é tão Não recebe notas tão altas E tem os defeitos Acabam pegando um pouquinho Mas no geral É isso aí que vocês estão vendo Bem realista Ah Ai, tá pedindo pra eu devolver Essa posição aqui também Pra ter um caminho ali Ah, tá pedindo pra eu devolver Até agora é nada, né Leonardo Falta um Menos de três horas Pra meia-noite Será que esse mês Não tem novidade Olha que lentidão aqui Vou aumentar a agressividade E aí Marcão Crise internacional Aonde? E a guerra E a guerra de torcidas Guerra de torcidas Políticas Hoje está bombando Hoje está bombando Hoje está bombando Um segundo atrás do terceiro lugar Great job Keep the pressure on Let's get past him Let's get on Let's get on the podium A new personal best Great job Okay, so last lap A podium plays Is still on So keep pushing Until the second frag File on the pressure Come on Keep at him You're gonna get past him Nice work That's the fastest First sector Nice work Nice work Nice work Essa aqui vai ser pódio Tá bom Ó, o primeiro lá disparou também Ficou lento aí De repente Circuito das Américas Ô Luiz Vai lá, cara Obrigado pela companhia Pela conversa Se der Volta aí depois Acho que eu não Não vou me alongar muito Daqui a pouco A gente se termina A gente se encontra aí Amanhã Ou em breve Obrigado Luiz Abração, cara Vou continuar aqui na Fórmula A Eu vou aumentar aqui A agressividade deles Deixa a agressividade A 50 E tá 28 Cauã, Luiz Não, Luiz Não, Luiz já foi Mas obrigado aí Luiz Se estiver aí ainda Cauã, Marcão João Gomes Leonardo Ô Cauã Fórmula 1 Os carros sempre foram diferentes Desde o início Nunca foram carros iguais A competição é isso aí também Quem vai fazer o melhor carro É uma competição de engenharia também Não é um kart Ou outras categorias que tem aí Que os carros são todos iguais Eu gosto muito de Fórmula 1 Por causa disso também A gente tentar ficar imaginando ali Como que os engenheiros Tiveram Determinada solução É fantástico, cara Se você ver aí no YouTube Vídeos aí da parte técnica Você vai Você vai se perder aí Interessantíssimo A construção do carro Como que é um carro desse aí Não é à toa Que é tanta paixão Envolvida No mundo todo Quando algo A gente vê Desperta tanta paixão Durante tanto tempo Em tanta gente A gente vê que é algo especial Fórmula 1 é especial É diferente de tudo É o auge aí da competição De carros de corrida Eu acharia interessante também Se tivesse um campeonato paralelo Carros iguais Carros tipo Fórmula 1 Carros iguais A gente tem a Fórmula 2 Que é uma categoria base Não tem essa potência Não tem essa tecnologia Seria interessante Uma competição com esse tipo de carro Com uma configuração Com as peças Fabricadas Pelo mesmo fabricante Para todas as equipes Teriam o mesmo carro O mesmo equipamento E aí Wellington Dando uma passada Obrigado aí pela força Fazia um tempo aí Que a gente não trazia O projeto de carros dois Tava na hora Você está certo Vamos fazer isso acontecer A disputa ferrenha A disputa ferrenha O Kauan Mas assim Nunca teve muito equilíbrio Assim não Teve equilíbrio No máximo Duas, três equipes Assim Sabe Aí tem equilíbrio Tanto é que está tendo agora A Ferrari E a Mercedes Bem equilibrado E a Red Bull Um pouquinho atrás Algumas corridas A Red Bull até surpreende Fez pole position Ganhou corrida Esse ano Três equipes Disputando o campeonato É muito raro É muito raro Porque cara O carro Eles constroem o carro Ele vai ser de um jeito Então Alguma equipe Ela vai construir um carro Um pouco melhor Não tem jeito Não tem jeito Ou muito melhor Já teve A questão de Um segundo De diferença Ou mais Da primeira Para a segunda Aqui É muito bom Não tem jeito Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já comportei o modo carreira, perdi o save, aí tem que fazer muita coisa de novo. Pelo menos as conquistas eu já peguei do modo carreira. Tchau, tchau. Mais uma então, a última aí de Fórmula A. Depois a gente vai a outra coisa. Tchau, tchau. Dubai. Próxima Copa no Qatar, né? Lembrando aqui, né, cara? A gente tá ainda com aquela ressaca de Copa, né? Dubai também, né? Essa região aí crescendo muito, né, cara? Crescendo muito, muito, muito. Pneu macio, né? Melhor. É, lembro bem desse dia, calma. Muito triste. Meses de luto, né, cara? É todo mundo de Dubai, né? Abu Dhabi também tem, né? Abu Dhabi tem GP, né, cara? De Fórmula 1, né? Essa aí tá bem fácil, pelo jeito, né? Essa aí tá bem fácil. Varia muito, né? Varia muito, né? De acordo com a pista, mas essa eles tão muito lento, né? Vamos ver se eles dão uma desenvolvida agora, pra ter mais de... De acordo com o espaço? ...Varia muito, né? ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Teria que ser aqui né, mais ou menos 40 A CIDADE NO BRASIL Tava muito fácil essa, muito fácil Aí não tem graça A mesma dificuldade na pista anterior né Tava Tava mais difícil né, a gente tem que ir ajustando aí De acordo com a pista E com a categoria Eu vou largar mal aqui de propósito né Deixar eles Deixar eles dar uma Avançada aí E são muito lentos né Nas primeiras curvas né Mesmo se tiver em dificuldade avançada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas é igual eu falei São muito conservadores né Nessas primeiras curvas aí Primeira volta em geral né A medida que eles vão se distanciando Eles vão desenvolvendo assim né Distanciando um do outro né Que isso Freou ali cara Freou ali cara Freou onde não era pra frear Estacionou o carro 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 O K1, o Project Cars não é tão bom no controle igual o F1 ou o Forza, sabe? Não chega a ser tão ruim quanto a Seto Corsa Mas eu lembro de ter jogado o primeiro, deixava um pouco a desejar, sabe? Claro, a gente tem a referência de Forza, que é uma ótima, mais excelente conversão Dá pra jogar a Forza muito bem no controle O Project Cars não tanto, cara Os simuladores aí são muito pensando no volante mesmo No volante Ficou boa essa dificuldade aí, eu acho Dá pra ganhar umas posições aí Ficou boa Ficou melhor É, volante é um acessório muito importante pra quem gosta de jogo de corrida, cara, vale a pena pensar em investir, cara, em algum ponto aí da vida É, vai pra um outro nível mesmo os jogos de corrida, cara, por mais que o controle é bem divertido Não tem nenhum jogo que se compara a essa experiência aqui, na minha opinião, cara, por mais foda que seja o jogo, cara Seja COD, seja BF, seja GIS, mas essa adrenalina aqui, né, não tem, cara Será que dá pra ganhar essa? Não freou muito, muito lento Se você tiver alguma coisa mais rápida, agora é a hora de usar isso, põe o mais rápido que você pode É, vai pra ganhar você O que é isso? Fórmula 1 é Fórmula 1, né cara, não tem coisa melhor do que dirigir um carro de Fórmula 1, mesmo que no jogo Vamos para o GT3 agora, cara, fazer pelo menos algumas aí no GT3 Aí eu vou finalizar, né E fazer uma ou duas corridas com esse carro aqui do GT3, aí a gente finaliza Opa Ó, tem o troféu alemão e o do Reino Unido É, o troféu alemão tem pistas mais conhecidas, né É, meio a meio, né Os dois tão bons de pistas Pegar o que agora, cara? Pegar uma McLaren, vai Tá um pouco tarde já também, né Já tá na hora de finalizarmos Então eu vou fazer essa ou no máximo mais duas Disputando aqui um campeonato alemão, né, de GT3 O que tá faltando aqui de conquista são as conquistas online, né Jogar o modo online Modo carreira eu peguei tudo 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 da carreira e mais um pouco também, ó Cheguei a fazer algumas coisas aí no online Quantas voltas? Cinco minutos Cinco minutos Esse aqui é de tempo Cinco minutos Deixa eu deixar pra três voltas aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, agora sim. É, já tá uma outra dificuldade, mais difícil. Pela largada, né, essa primeira curva aí, eles sempre são bem lentos. Deixa eu ter três, né? Tô com a McLaren aqui. Tchau. 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 Oh, Cauã, se você estiver aí ainda, cara, o áudio da TV não tá vazando não, né? O microfone não tá captando não, né? Tchau. 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 uma curva de baixa umas curvas de média e aí e aí e aí e aí e aí 3 minutos em seguida então deve ser só mais essa volta e a outra 2 minutos em seguida um minuto alto depois dessa pancada E depois dessa Eu vou me despedir Depois eu continuo aí com Com o Project Cars 2 Flavão, salve Chegou tarde, Flavio Eu já vou encerrar Foi boa essa live O Project Cars 2 muito bom Já estamos aqui há um tempo Mas eu vou encerrar agora Um tempo aqui já correndo Vamos descansar, amanhã a gente volta Eu fui jogado aí pra fora Olha o tanto que é bonito Vamos ver aí até o ocidente Então já vamos desacelerando Sem corridas mais por hoje Vamos mostrar só esse finalzinho Fiquei muito tempo aí na Fórmula A Flavão, na Fórmula 1 Mas peguei carro turismo também Fórmula 1 antigo Enfim, foi bem variado No sentido de carros Carro Fórmula, carro turismo Agora estou com essa McLaren 1 Vamos curtir aí o finalzinho Então da live Os últimos momentos aí da corrida Que eu fui jogado pra fora Muito bom o replay, cara A gente não sabe qual que é melhor Se é o Aceto Se é o Project Cars Essa parte aí do replay Os efeitos aí, né De câmera Câmera tremenda Muito bom Dá vontade de ficar assistindo Assim, cara Muito bonito Ah, de boa Flavão O pessoal estava usando a TV aí Você também devia estar fazendo outras coisas Vamos mudar de câmera aqui, cara Vamos ver aqui De quem foi a culpa do acidente É, eu risquei demais também Confesso, né Eu vi uma brecha ali Quis ultrapassar Ele não ia dar esse espaço aqui Claro que ele também Ele sabia que eu estava ali Ele fechou a porta Aí já era Aí na tentativa ainda de voltar Claro, eu também não podia voltar desse jeito, né Mas enfim Foi uma boa live aí Teve vitórias Teve boas corridas Muita ultrapassagem Teve chuva E voltando aí Ao Project Cás 2, né Depois de algum tempo É bom Jogar o Project Cás 2 Obrigado, Flavão Que está aí ainda, né Quem mais estiver aí O Cauã Estava aí agora Queria agradecer, né Quem apareceu aí, né João Gomes Delta Wanderson Luiz Altíssimo O Marcão O Marcão, né Meu xará Marcos Suri Santos Leonardo O Lucas O Sr. Sazuki O outro Lucas Esteve aí também, né Eu acho Acho que o outro Lucas Santos, né Tem alguns Lucas aí Estou até confundindo Acho que a impressão sua, Flavio Esses carros aí São mais lentos também, cara Do que a Fórmula 1, por exemplo Bem mais lentos Acho que eu falei o nome De todos que apareceram aí Pelo menos que eu estou vendo aqui Pode ser que alguém apareceu aí antes E já Já sumiu aqui do bate-papo Obrigado aos que Apareceram aí Deram salve Valeu, Wellington Aparecendo aí agora O Wellington tinha aparecido mais cedo também Valeu, Wellington Obrigado a todos Que deram pelo menos um pulinho aí Obrigado também Quem está vendo o vídeo gravado A gente se encontra aí Um bom descanso Para vocês, né Quem está aí assistindo ainda Muito obrigado aí Pela presença até agora Bom descanso Boa noite E até a próxima Valeu, meus brothers Um abração Tchau Tchau